Salve, salve, navegantes! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Acreditar, a mais uma edição do seu podcast. Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido e compartilhado as nossas publicações e também se inscrito no nosso canal no YouTube, Pode Acreditar Podcast, e também na Rede Interativa, no canal 23 da Lignet. Antes de mais nada, na foto com a Dimiel, filmagem Gil e na direção de Todd... Diretor? Oi! Chama a vinheta. Bora! Antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero anunciar para vocês, claro, sempre os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam em nós. Eu quero aqui agradecer desde já ao pessoal da Idemais Festas, que nos gentilmente cedeu essas canecas aqui para nós. Então é só você entrar lá no Instagram e demais festas, falar com o Eduardo, que lá você vai ter canecas, brindes, copos, aquela caneca... Como que é a nome daquela caneca que é toda preta, põe água quente e aparece... É uma coisa... Isso lá, que é só você fazer lá, que lá tem. Inclusive, vou fazer essa semana lá. Também eu quero agradecer ao pessoal da Betel Center, o melhor shopping gospel do Brasil, ao Pastor Carlos Nascimento, um grande abraço, muito obrigado por estar acreditando em nós. A Betel Center tem os melhores artigos gospel e evangélicos de todo o Brasil. E também tem a Betel Center, a Music, né? A Betel Music, que tem de som, iluminação, tudo para seu evento, a Betel Music tem. Beleza, pessoal? E também o Ângelo, esse é o frenteão do seu podcast, eu sou corretor de imóveis. Então é só você entrar lá no Ângelo Augusto, o broker, e mandar o que você deseja comprar, o que você deseja vender, que nós fazemos negócios para você. Alto padrão, médio padrão, minha casa, minha vida e também casa verde e amarela. Beleza, pessoal? Dito isso, está no ar mais um Pode Acreditar, o seu podcast audiovisual. Estava esquecendo. Nós estamos também no Spotify. Todos os áudios dos nossos podcasts estão lá no Pode Acreditar Podcast, lá no Spotify. Beleza, pessoal? Hoje eu estou aqui com um cara que é gente boa e permita dizer também mala pra caramba. Mala no bom sentido, é claro. Felipe, obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Tamo junto, obrigado. Fair Player. Fair Play Tube. Primeiro canal de esportes do Mato Grosso do Sul. É o primeiro mesmo? É o primeiro mesmo. Do YouTube, é. Do YouTube. Quanto tempo de canal? Tem um ano e dois meses. Legal, cara. Onde vem o Felipe? Felipe é nascido em Coxim, no Mato Grosso do Sul, né? Come peixe? Muito peixe, muita festa do peixe. Bom mesmo é Coxim, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E, cara, eu sou rodado, sou um cara que viveu do esporte, quase morreu do esporte, eu sou um cara que passou dificuldade no esporte, eu sou um cara que cresceu no esporte. Então, graças a Deus, primeiramente, depois é o esporte, hoje as pessoas reconhecem o meu trabalho. Legal. Quando você fala esporte, o futebol em si ou do esporte em geral? Na verdade, o meu nicho é o futebol, né? Eu sou, eu há três, quatro, não, cinco, seis anos atrás, eu joguei futebol profissional, joguei no Bonito Atlético Clube, é um clube lá de Bonito, na época que eu, mas eu rodei o Brasil inteiro. Mas o meu, assim, onde eu me descobri foi bonito, né? Falei, pô, eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, o resto da minha vida. Mas, infelizmente, em 2014, eu sofri um acidente, em 2014, meu carro capotou oito vezes na BR, e eu vim a quase perder a minha vida, através desse acidente. E, tudo estruturalmente, futebolisticamente falando, eu perdi, eu costumo dizer que dos mil amigos que eu tinha, sobrou quatro. Então, dou glória a Deus pela minha vida, mas o esporte, ele me trouxe de volta, né? Eu costumo falar que eu sou a fênix, né? Do esporte, porque quem estava vivendo do jeito que eu estava vivendo, uma mudança drástica do jeito que aconteceu, eu... Alguns caíram em depressão, outros tirariam sua vida, como eu conheço várias pessoas, né? Então, eu, graças a Deus, eu tive uma boa sequência, né? E Deus me abençoou e hoje eu estou aqui, frente a frente com você. Legal, mano. Mas, vamos lá, você já jogou aonde? Olha, eu joguei... Meu primeiro clube foi aqui em Campo Grande, no Independente. Meu primeiro clube foi no Independente, ali na Vila Carlota, aqui perto. Eu morava aqui no Vila As Boas, na época, eu morava ali na Bom Pastor e estudei no Emílio, na época. E com o Emílio eu fui campeão da Copa Morena, perdão, campeão da Taz Canarinho, da Copa da Juventude. Até tem algumas reportagens sobre a gente, que através dessas premiações conseguiram subir ali a parte da quadra, que não tinha, era só o mesmo. Até deu uma entrevista para a TV Morena lá no ano e tal. E, posterior a isso, cara, eu fui... Aí eu joguei no Novo Operário, treinei um pouco no Operário. Você chegou a jogar no Novo? Cheguei a jogar no Novo, mas muito tempo depois. Mas, primeiro foi no Operário, depois fui no Comercial e assim... Mas, tudo isso, base ou...? Tudo base. Tudo base. Aí eu fui para o Paulinho Jundiaí. Isso eu treinando aqui em vários clubes, né? Rodando tudo para ver se dava certo. Aí fiz um teste para o Corinthians ali na Uniderp, Agrárias, muito, muito tempo atrás. E um cara gostou de mim. E aí eu acabei só mantendo contato e tal, por... Eu tinha muita dificuldade, porque minha mãe é adventista, e de jeito nenhum, deixar eu jogar no sábado. E aí, cara, foi uma dificuldade. Aí depois dos meus 15, 16 anos, eu viajei o estado inteiro jogando futsal pelas escolas. Fui campeão de muita coisa. E depois eu fui para o Paulinho Jundiaí durante um tempo, né? Acabei jogando aqui também, pelo Paulinho Jundiaí, né? Tinha uma filial aqui. E aí eu me encontrei no BAC, como atleta profissional. E no BAC eu... Ali, tipo assim... Por mais que o time não seja um time grande, mas não deu muita visibilidade. Eu fui um atleta, assim, que todo mundo queria no time, entendeu? Então, graças a Deus, eu fui profissional. E aí, infelizmente, cinco meses, quatro meses de profissional... Eu acredito que seja uma coisa assim, eu estava indo bem, e aí eu comecei a me envolver com coisas erradas. Que eu digo, pessoas erradas, caminhos errados, né? Muita bebida, muito cigarro, entendeu? Muita coisa que eu não acho errado a pessoa fazer. Mas do jeito que eu estava fazendo, né? Quem vive de esporte sabe que isso não existe. Dia da merda. Dia da merda. E eu acredito que foi uma... Eu acho que foi merecimento eu ter sofrido esse acidente, porque talvez se eu não tivesse sofrido esse acidente, eu teria me matado de outra forma. Acredito eu. Então, cortou minhas asinhas e aí eu comecei a me envolver. Hoje você tem essa consciência, né? Sim, desde lá. Desde lá eu já sabia, né? Meu pai, pastor, minha mãe... Então, assim, eu sempre fui bem aconselhado. Por mais que eu fosse um cidadão meio complexo, né? Entendi. Então, eu desde lá, cara, eu falei, pô, agora vai. Eu vou parar, vou estudar, vou fazer alguma coisa na minha vida. E nunca consegui sair do esporte, né? Outros clubes me chamaram para jogar no profissional, só que eu não conseguia, porque eu sentia muita dor onde foi aqui meu acidente, sabe? E fazia teste em um clube, fazia teste e não dava certo. Aí eu comecei com 19 anos. Minha carreira foi até os 19. Posterior a isso, eu não vivi mais nada do esporte. A não ser que eu abri um projeto social lá em Bonito, atendi mais de 140 crianças. Pô, show! Eu dava chuteira do meu bolso. Tem criança, eu acho que é pai de família. Me vê na rua, pô, professor, vem ver meus filhos aqui. E eu nem sou professor, nem sou formado em Educação Física. Então, assim, a vontade de viver do esporte me fez isso. E aí, por algumas dificuldades, me mudei para Campo Grande. Para as dificuldades familiares, né? Minha mãe não tinha ninguém, a gente era sozinho mesmo lá. E aí vim para Campo Grande. E Campo Grande, assim, foi um divisor de águas, né? Onde eu conheci o YouTube. Eu sou YouTuber desde muito tempo, desde a época que eu também toquei na noite, entendeu? Você foi multiuso. Foi multiuso. E eu gostava de música. Minha mãe, eu sou autodidata de violão, desde a época da igreja, né? Eu canto também. Aí minha mãe canta muito. Minha mãe canta em casamento. Então, tipo assim, eu juntei muito agradável. Conheci bastante pessoas na área. Falei, pô, vou mexer a música. Trabalhar, mexer a música. Trabalhar, mexer a música. E aí eu comecei a participar do YouTube, né, cara? E isso foi um divisor de águas. Foi quando eu falei, puxa, cara, tem uma coisa aí. Só que eu só fui descobrir o esporte muito tempo depois. Que o esporte poderia adentrar dentro do YouTube. Dentro do YouTube. Entendeu? Mas essa foi a minha vida, cara. Você chegou a ficar em coma? Cara, eu fiz quatro... Eu vi uma foto sua, uma vez que você publicou. É, eu fiz quatro tomografias. Nem os médicos acreditavam. Os médicos pegavam eu assim, empurravam na maca e falavam, Mãe, despede dele aí que pode ser a última vez que você vai falar com ele vivo. A minha família... Na época, a Santa Casa, eles deixavam o pessoal sentar ali dentro. Ali na frente das alas, né? Antes de subir lá pra cima. Então, naquela época, eles deixavam. E ali foi um baque pra minha família. O acidente foi aonde? Foi lá em Bonito. A saída ali pra Bodoqueba. Aí meu carro capotou lá oito vezes. Eu tava com mais três amigos. Ainda quando eu falo assim, ah, o acidente foi pra mim. As pessoas falam, pô, mas Deus deixaria isso acontecer com você? É que as pessoas não entendem o plano de Deus, né? Então, o acidente foi pra mim. Porque nenhum das pessoas que estavam lá sofreu nada. Você tava dirigindo? Eu que tava dirigindo. Ninguém arranhou. Tava alterado ou não? Não, ainda não. Ia ficar muito. Você tava indo pra isso? Tava indo pra isso. E eu tava voltando de Bodoquena, se eu não me engano. Eu fui jogar lá e eu tinha até um litro de uísque pra gente tomar quando chegasse. Então, os repórteres lá fizeram. Porque aí eu costumo dizer que 50% gosta e 50% não gosta de mim lá em Bonito, entendeu? E aí, hoje todo mundo gosta. Porque a gente cresceu, a gente, né? Virei amigo de todo mundo. Mas na época, os caras falaram mal de mim. Jogador embriagado. Notícia na internet. No picarele. Tudo quanto é outro. 2014 foi o acidente? Foi o acidente. Antes ou depois da Copa? Antes da Copa. Antes da Copa. Antes da Copa. Eu lembro que eu assisti o jogo. Eu tinha um amigo meu que na época que eu perdi tudo, ele me contratou pra trabalhar. Aí eu fiquei lá no hostel dele, atendendo, ajudando lá, porque ele tava precisando. E aí eu assisti lá, o 7x1, né? Com os alemães. Com os alemães. Com os alemães, muito alemão. Tinha, velho. Zou demais lá ou não? Nossa, e no dia eu fui com a camisa do Brasil. Uma da Lacoste, assim, do Brasil. Falei, putz, é, hoje essa camisa aqui eu vou sair pelada aqui na rua. Vai ser um estouro bonito. E o alemão só ficando assim, quietinho no canto. Aí eu falei, vai ali na esquina ali, comemora ali. Todo mundo é alemão. Pra ele apanhar, mas... Ele não me entendia, eu não entendia ele. Acabou. Acabou. Cara, cadê meu presente inútil? Aqui. Coloca um efeito sonoro aí. Por que que é um presente inútil? Vou te explicar. Me explica. Todo mundo que vai no meu canal, ele ou me leva alguma coisa, ou eu deixo alguma coisa de presente, né? Esse troféu a gente ganhou pra presentear alguns goleiros. Mas esses goleiros pisaram na bola comigo. E ficou pra mim. E aí hoje é seu. Viu? Você é um grande goleiro, alto. Você sabe que eu sou goleiro, né? Pronto. Você pode mentir pras pessoas agora. Pronto, acabou. Viu? Fui menos vazado. Menos vazado aqui, ó. Tá aqui. Eu já fui um bom goleiro. É. Eu também já fui. Já fui goleiro. O que você jogava? Eu jogava de volante. Volante. Mas eu jogava também no meio. Casemiro, Josué. Não, mais Paulinho. Mais Paulinho. Sabe? Aquele volante de... Surpresa. Isso. Que também atua de meio. Mineiro. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu... Diga-se de passagem, eu era um bom jogador. Eu acho que se eu tivesse caminhado pelas pernas certas, eu estaria hoje assim... Não dia de seleção, até porque eu não sou nada, né? Mas eu joguei bem. Eu acho que eu poderia estar jogando num time bom, entendeu? Hoje eu poderia... Mas eu tô feliz do jeito que eu tô. Você tem alguma opinião formada sobre o Cesário? Cesário? É. Quem é Cesário? O presidente da federação. Ah, não. Eu já entrevistei muito jogador. Eu... Esses caras falam que gostam, uns gostam. Você já tá, o quê? 20 anos aí? Não, 30 e poucos. Meu Deus, cara. Nem eu tenho 30 e poucos. Ninguém tira ele, mano. Meu Deus, cara. Ninguém tira esse cara. Vai sair o coronavírus e não sai ele. Vai acabar o... Não. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e não sai o... Não sai o cara. Não, mas o problema também não é só ele, né? O problema é a gestão, né? Porque, assim, se fosse só ele, trocava. Mas, e quem apoia pra ele ficar? É, quem vota são os presidentes de clube. Entendeu? Então, assim, é a gestão que não ajuda. O futebol, eu digo que o futebol, o que ele falta não é investimento. Não é investimento. Até porque o Senna vale um milhão. O Senna vale um milhão. Então, o que poderia se fazer? Pô, vamos vender 50% do Senna pra alguém? Pegar esse dinheirinho? Investir em material? Investir em moleque. Traz os moleques aqui. E organização, né? E organização. Traz os moleques. Hoje eu falo que o futebol profissional, ele não tá dentro de campo, dentro de estádio. Ele tá no Amador. Hoje, o meu canal, ele briga por causa disso. Porque o Amador faz o Fairplay. Lógico que os profissionais, não tô tirando mérito. Os profissionais são meus grandíssimos amigos. Até tivemos o Rodolfo, atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, lá com a gente. No podcast do Fairplay. E a gente pegou ele lá e falou assim, pô, vem aqui. E ele falou a mesma coisa. E é o que eu acredito. Eu acho que falta, não é só investimento. Investimento é legal, dinheiro é legal. Mas falta um pouco de credibilidade. O Cuiabá, por exemplo. Eu ia falar isso agora. O Cuiabá é um exemplo disso, né? O Cuiabá, por exemplo, é um time. Não, 2002, né? Que ele nasceu. Sim, o Cuiabá é novo, novíssimo. O operário, eu digo que o operário é bisavô, entendeu? Que olha que o operário é o operário. O meu primeiro empresário foi um dos jogadores operários. Foi o Pastoril. Eu fui treinado pelo Leopoldo, pô. Sim, eu fui pelo Pastoril. O Pastoril jogou com o Roberto Dinamite no Vasco. E ele sempre falou pra mim assim, ele falou, Felipe, não é só investimento. É credibilidade. Os times têm que passar credibilidade para os patrocinadores acreditarem no projeto. Porque não adianta. Simplesmente chegar uma ombro da vida, ó, toma isso aqui de material e toma isso aqui de dinheiro. É, eu lembro que a Lupo patrocinou uma época o operário. Para você ter uma ideia. Você acha que não daria? E não deu certo. Você acha que não daria? Claro que daria. Então, é isso que eu penso dessa seguinte maneira. Minha linha de raciocínio. Não precisa tirar o presidente. Não precisa, o presidente da federação. O que precisa é sentar com todo mundo, falar, pessoal, vamos fazer isso aqui. Por quê? Porque eu penso assim, quanto mais canais de YouTube do meu nicho esporte tiver, mais a gente vai crescer. E se a gente se juntar, a gente vai crescer mais ainda. Entendeu? Por isso que eu torço para mais pessoas acreditarem nisso e fazerem isso. Porque quantos podcasts eu queria que tivesse aqui? Uns 200. Por quê? Porque quanto mais gente... Pô, aquele cara do podcast falou... Você não vê lá em São Paulo? Pô, de pá, leva no Flow. O Flow leva no Podemestre. E, cara, é assim, os caras vão crescendo junto. Vai crescendo junto. Então, se todo mundo se unisse, vamos fazer um campeonato, entendeu? E esse campeonato vai ser assim, a gente vai juntar a verba. Nós vamos fazer um campeonato para juntar a verba. Juntou a verba, começa na divulgação, no Marte, traz uns caras de fora, faz uma coisa estruturada, entendeu? Ainda mais agora em pandemia. Faz uma coisa bem estruturadinha, que a imprensa de lá fala, poxa, olha isso. Entendeu? Eu acho que falta gestão. Não acho que falta só investimento, não. Investimento volta em tudo. O Sul Mato Grossense está acostumado. Porque é muito bom no turismo, é muito bom na agropecuária, na pecuária, mas nessa questão mídia é muito fraco. Muito fraco. E aí essa organização é que falta, né, cara? Ah, não tem investimento. Mas, cara, você não organiza. Não organiza. O que adianta do investimento? É isso que eu penso também. É como se fosse uma passagem bíblica, né? Pérola aos porcos. Então, você tem que ter uma administração, você tem que ter alguma coisa para organizar tudo ali certinho do investimento. E o esporte, não sei se você entende um pouco de esporte, eu acredito que você entende porque você foi goleiro. Esporte, ele é organizado desde que você entra em campo. Você tem o goleiro, no futsal você tem o goleiro, os alas, o fixo e o pivô. No campo você tem o goleiro, lateral, zagueiro, volante, meio campo, atacante, ala antigamente que falava, né, pontas, né, que falava. Mas, hoje você tem uma organização. E se você não tem um time organizado, você não chega. Hoje, um amigo nosso, o Jonathan, jogava no Grêmio. Sabe quem que era banco para ele? Douglas Costa. O Douglas Costa só jogava se o Jonathan faltasse. Você entendeu? Porque o cara era monstro. O que que falta para o novo operário, que ele era o 10 lá, ser campeão? Estrutura, organização. Cara, eu pensei que o novo operário vinha para fazer história. Eu também. Para fazer um divisor, né? É, porque eu, inclusive eu tenho uma camisa do novo operário. A primeira, quando o Tutinha. Lembro, lembro sim. Tutinha. Lembro quando o novo começou, o novo foi lá em Bonito buscar atleta, na época. Quando o novo começou, eu era sub-15, se eu não me engano. Na época, assim, começou assim, buscar novos atletas, né? O novo já vinha. Mas eu digo assim, quando começou a querer despontar. É, que ele começou com base só e tal e tal. Isso, era só time. Porque quando eu conheci o advogado do novo, inclusive meu amigo, vou mandar um abraço para ele, o Fábio, ele participou, foi um dos sócios fundadores do novo. E aí a gente, eu ia assistir os jogos do novo lá na Moreninha, até por convite dele a gente ia. No Jax ali. É, no Jax da Luz. Até quando os caras levavam a amarela expulsa e falavam, vou ter trabalho. É. Vou ter que entrar lá com pedinação. E eu pensei que ia ser diferente, cara. Sabe? Eu pensei, cara, a ideia que eles esboçaram na época foi muito legal. Não, e eu falo que faltou um pouco de credibilidade. Eu acho que o patrocínio, ele vem para agregar. Mas se o time está bem organizado, às vezes eu não preciso nem do patrocínio. Eu coloco aqui na ponta do dedo três times que se jogassem a Série B do Estadual, seriam campeões. Que é o Tia Eva, não sei se você já ouviu falar. Já. O Tia Eva, o time da Estância Miemp, que foi campeão lá na Coab, o campeonato mais difícil. E o time do Independente, lá do... Ah, eu esqueço o nome do bairro, no Maria Aparecida, no Pedrocínio. Esses três times, se colocassem eles lá, aí tem mais um, que não é daqui de Campo Grande, que é o Bulldogs, que é um dos times que eu fiz parte. Tem o Urso, né? Tem o Urso também, né? Ah, sim, é. Estou brincando. Não, mas eu digo assim... É que é a nossa cidade, a gente fica brincando. Eu digo assim, que essas quatro equipes são equipes que os caras entram lá, meu amigo, é o olho, é sangue no olho, entendeu? Os caras não entram pra perder. E se perder, ninguém se fala. Vai conversar depois de 40 minutos. Porque os caras vão pra ganhar. Não é à toa que o cara não... Tinha mais de 130 times no campeonato da Coab. 130 times num campeonato. Os caras fazem em dois campos. Sabe que eu fico assim? Há algo de errado no profissional quando a principal televisão do Estado dá mais ênfase ao campeonato de terrão, não desmerecendo os caras de maneira nenhuma do que no profissional. Porque você pode ver, tinha um trabalho grande e audizíssimo da TV Morena em cima do terrão e tanto no profissional não tinha. Você quer saber mais? Tinha tanto um trabalho da TV Morena. Lembra da Record? Quando a Record fez aquela Copa que passou... Copa Interbairros? Que passou ao vivo, passava ao vivo? Enquanto tava rolando? Então dá pra se pensar. Olha o nível que o amador chegou. Hoje o nosso canal é o canal número um da TV Morena. Não sei se você sabe disso. Nosso canal é o único canal que tem linha direta com a TV Morena pra gravar os amadores. Legal, cara. Então o Atila me liga e fala, Felipe, você vai a tal lugar? Vou. Manda suas imagens aí que eu vou botar aqui. Entendeu? E são imagens que eu gravo ali, eu e o Gimbal e o Povo, entendeu? Assim, pô, cara... E tá dando mais ênfase. E os caras assistem. E os caras mandam... Pô, os meninos do Fair Play tava aí. Você entendeu? Pô, cara, ir lá no profissional. Eu sou amigo do dono do Neon ABC. O Fabinho Manso. Meu grande amigo. Perdeu pra mim até no desafio, viu, Fabinho? Se você quiser uma revanche, tamo aí. Cara, o cara... Pô, o cara tem um milhão de jogadores fora da... Tem mais o clube. Tem mais os jogadores do clube. Você entendeu? Então, tipo assim, vamos fazer uma coisa só? Eu acho que falta isso. Vamos pegar a gurizada do Amador? Vamos fazer uma grande avaliação? Vamos dar chance? Eu não jogaria. Se o cara me ligasse agora e falasse... Felipe, você quer jogar aqui no Estado? Eu não jogaria. O cara pega um contrato de seis meses a dois mil reais. Seis meses. E depois de seis meses, o que eu vou fazer? Essa é a vida, né? O que eu vou fazer? O cara que não tem empresário, ele não vai. Ele não vai. Se o cara não tem empresário, ele não vai jogar. Ele prefira trabalhar de açougueiro, de pedreiro, de padeiro, do que lá. Não vai. Não vai. É bonito, é legal. Hoje, isso aí é pra jovem. É pro cara que é juvenil, entendeu? Que ele ainda não entendeu que o esporte tá fora daqui. Mas é por isso que eu criei o canal. Porque eu quero ter uma ênfase aqui dentro. Nessa parte estrutural. Ajudar algum clube. Eu vejo o Cartolouco. Conhece o Cartolouco? O Cartolouco foi no time lá do... Resende. Do Resende. Chegou lá. O Resende tá com quase 900 mil seguidores no Instagram. O Juninho Manela foi lá no time, no São Bento. Chegou no São Bento, pô, o cara tá estouradaço. Por quê? Os caras... A mídia tá vendo eles. Então, eles tão ganhando nisso. Aí pega aqui, poxa... Eu tenho, assim, uma... Um pouco de... Eu posso dizer até uma indigestão. Chegar num clube e o cara me falar um negócio desse. Cara... Eu passo mal, cara. Porque esporte pra mim é tudo, velho. Tem um amigo meu. Aquele cinegrafista. E aí ele trabalhava pra TV de um time aqui. Pra TV mesmo, né? Do clube. Transmitir os jogos pelo Facebook, pela página e tudo mais. Terminou o campeonato, o clube ficou levando pra ele 800 reais. Demorou um ano pra pagar ele. Só chamou ele pra conversar, ainda parcelou, porque ia começar o campeonato e precisava de novo do serviço dele. Cara, 800 reais é dinheiro, irmão. Mas se você pensar no tamanho de um clube, é aquilo que você falou, é organização. Nem precisava. Por quê? Porque o que o Jonathan falou... Desculpa te atrapalhar. O Jonathan falou assim pra mim. Falei, Felipe, o que que acontece aqui? Os caras pegam 10 mil e ele fala... Ó, o patrocinador, eu tô dando esses 10 mil pra você pagar os atrasados do jogador. Tá? Fechou? Beleza. O que que os caras pegam? Ah, vamos tirar 5 mil aqui e vamos comprar de material. Daí a gente passa parcelado os 5 mil pros caras. Não, pega esses 10 mil, paga os caras, entendeu? Que os caras vão ficar motivados, os caras vão pra dentro. Agora, cara, é igual uma empresa. Eu não sou contra o clube fazer greve de não entrar. Não, eu também não sou, pô. Ué, pai de família, mano. Não tem coisa, tem um monte de coisa. O cara, a gente tem que olhar ali por trás dos bastidores e ver o que que realmente o clube tá fazendo. Eu já trabalhei em tudo profissional, eu sei como é que é. Eu sofria, eu sofria, eu sofria, assim, tipo, um certo preconceito de, de, do meu posicionamento dentro do clube. E olha que eu era, eu era titular, mas eu era titular, assim, se o professor não quisesse, ele era mais amigo do cara, ele colocava, entendeu? E eu tinha um preconceito por isso. Eu acho assim, quem tá bem, vai. O time que tá ganhando não se mexe. Não é porque você é meu amigo, que eu vou, igual lá no meu canal, eu falo pro Gurizar, Gurizar, se vocês não divulgarem o seu trabalho, é o trabalho de vocês, é o rostinho de vocês que tá aparecendo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então falta um pouco de organização. Um pouco não, né? Uns 90% de organização, os outros 10 investimentos. Porque tem muito jogador bom. Tem. Eu conto, assim, não tem nem como contar nos dedos, mas tem várias pessoas que, se você fizesse um time, eu tava na Série B, assim, do Brasileirão, eu digo por quê? Você, ah, mas você não tá falando que os caras é bão, tem que tá na Série B. Não, eu falo assim, porque os caras tem que começar pela Série B. Série B é pesado, pô. Eu chamo o Cruzeiro pra Série B. Ah, você tá maluco. Se o Cruzeiro vem fazer um quadrangular, o Cruzeiro sai com o dinheiro de todo mundo. Você tá entendendo? Então, assim, começa pela Série B. Não, desde a Série D. Pô, o Cuiabá veio da Série D, pô. Ah, três? Três anos atrás, o Cuiabá tá na Série B. O Bragantino veio. Na Série D. Então, e outro, é investimento. Você viu que o Bragantino fez uma organização, organizou o time, começou a ganhar partida, veio o Red Bull e... É, justamente. Uma das coisas que fez o Red Bull vir pro Bragantino é a organização do clube. Então, não adianta vir numa casa feia, tem que vir numa casa arrumada, pô. Minha mãe sempre fala assim, não adianta. Minha mãe, ela tem uma empresa de viagens. Ela fala assim, não adianta você... Ela fala assim, não adianta você ter dois copos na sua empresa. E um copo é ser limpo e o outro mais ou menos, porque você toma nesse mais ou menos. Os dois tem que ser igual. Porque imagina, chega lá e tal, mas eu queria tomar naquele ali. Aí você nem vende. Então, você tem que deixar tudo redondinho pra você já saber qual... o que você vai fazer. O que vai fazer. Ó, faz sua agenda, entendeu? O clube é assim, faz sua agenda. Ó, os treinos, tal. Ah, o técnico. Eu conheço um monte de técnico, bom. Só que eu conheço também, técnico ruim. Então, eu olho ali os times da primeira divisão daqui. A segunda divisão era pra ter 18 times. Só ficou cinco. Eu vejo os técnicos, os caras desistiram. Os caras iam como? Iam com quem? Pro campo. Não tinha nem comissão técnica, os times que não foram. A casa não tava arrumada. A cozinha dos caras ali atrás, não tinha ninguém pra acender o fogo dos caras. Aí fica daquele jeito. Aí vai. Série B, o novo operário, nem classificou com cinco times. Será que o DAC vem pra mudar essa história? O DAC é o novo time? É, o de Dourados. Eu não conheço o DAC. Ele veio, foi campeão da Série B. Da Série B? É. E agora ficou vice da... Eu não conheço nenhum dos atletas lá. É, na verdade, a ideia é boa dos caras. Tipo assim, um grupo de empresários da cidade, até eles botaram o nome, Dourados, Atlético Clube, botaram o nome da cidade no time, porque é um grupo de empresários da cidade que se uniram, que tá mantendo o clube. Então assim, a ideia é legal. Vamos ver se vai... Se vinga, né? Se vinga. O DAC também era assim. Na época que eu fui pro DAC, era 2.500 salário. Porra. Pro cara ganhar 2.500? Não tem emprego aí pro cara ganhar 2.500 não, pô. E um moleque que tinha 16, 17 anos. Tava treinando na base dos caras pra ir pro proxão. Com 16 anos, 2.500. 2.500? Olha aí. Com 16 anos... Eu gastava 2.500 uma semana. Pô, o seu irmão tentou, né? Tentou. Fez 7, tem 1. Não deu, né? Não deu, né? Ele fez aonde? Criciúma? Quando foi que ele foi fazer? Grêmio. Não, Grêmio. Esse aqui é meu primo. Tentou fazer também o irmão dele. Só você também, né? Não. Mas você treina ou no Urso? Joguei no Urso. Toca do Urso. Mundo novo, pô. É, mundo novo. 3 e a faixa. Hã? 3 e a faixa. Diferente, né? A única faixa que eu fui era a que levava. Aí eu dava a faixa que eu era muito chato. Eu era um jogador chato, cara. Eu era muito chato. Eu era muito chato dentro de campo. Hárbitro que não me aguentava. A bola tinha que estar aqui. Não. E era redonda. Se o time não estivesse rodando, eu ia lá no professor. Professor, fulano e tal ali não veio hoje? Eu ia. Eu era muito chato. Só que depois do... Todo mundo entendia ali, entendeu? Era muito chato. O cara que você vai entrar em campo, pô. Não, eu batia com os caras. Eu batia. Eu sou 9'4 e eu treinava com os 9'3, 9'2 e 9'3. Eu falava pros caras. Eu lembro até hoje de um amigo nosso, que é de Campo Grande, o Leandro. Ele era o 10 e a faixa, do 9'3, 9'2 e 9'3. Aí ele e o Lucas Pimenta, assim, eram os caras que trocavam a faixa, né? Aí eu falava... Eu volante, né? E ele de zagueiro. E o Lucas de lateral, né? E eu na frente deles. Primeiro volante. Aí, às vezes, acontecia alguma coisa lá no jogo. Ele tinha que me tirar, porque senão eu tava lá falando com o Arthur. Não, professor, não foi assim, não. O cara tá três faltas já. Eu nunca fui um cara de tomar cartão. Eu tomava por conta de... De reclamação, de ir pra cima pro juiz e falar. Olha, eu tenho um negócio que eu não consigo entender. Jogador que machuca o outro. Eu não consigo. Um Fagner na vida. Não, não consigo. Eu vou falar pra vocês. Se eu tiver num time e o cara fizer isso, eu vou chamar o cara de canto. Falei, irmão, você tá na minha profissão com o cara. Se você ver que não vai pegar a bola, faz uma falta leve. Pô, o cara depende disso. Entendeu? Eu não concordo. Ah, Felipe, tá de frente pro seu gol. Você vai fazer o quê? Tô no meio das pernas e caiu. Mas agora o cara chegar com o carrinho, deixar o pé, Davidson. Não gosto do futebol do Davidson. Não sei quem que gosta. Entendeu? Ele é maluco. É um cara totalmente despreparado. Entendeu? Mas eu não gosto. Tem gente, tipo assim, por exemplo, Felipe Melo. Excelente volante. Péssima pessoa. Excelente volante. Ninguém pode falar isso. Mas é um péssimo jogador. Zagueiro raiz. Domingos. Não. Mas beleza. Você percebe que os zagueiros de antigamente, eles davam no meio. Só que você não via nenhum saindo mancando. Com a perna quebrada, com o joelho. Não. Então, os caras davam no meio, davam firme, entravam firme. Entendeu? Futebol. Eu lembro que tem um colega nosso, o Lê. Cara, eu era terrível, cara. O Lê, um amigo meu, ele foi até meu professor depois de muito tempo, né? E eu fiz um teste pra entrar no BAC, né? E foi contra o time principal. Nesse dia eu fiz cinco gols. Cinco gols. Eu tenho uma marca até hoje, no joelho, que ele... Eu falei, você não vai passar por mim. Eu falei, eu vou. Ele dança do jogo, né? Você não vai. Se você passar por mim, eu vou dar no meio de você. Eu falei, eu vou. Fica tranquilo. Na primeira que ele veio assim, a bola quicou. Na hora que ela quicou, eu deu por cima, assim, um chapéuzinho dele. Sai de frente, goleiro. Fiz o gol. Aí eu ri na cara dele, assim, ó. Nossa. Na segunda bola, eu cortei pro meio, assim, ele só me jantou. Não deu nem tempo. Na hora que eu pincei, assim, eu já vi, assim, o sangue escorrendo do joelho, assim, ó. Ele falou, vai, tenta a próxima vez. Você quer entrar no time? Me respeita. Ele falou, na minha cara, assim, ó. Mas é futebol, cara. Futebol. Entendeu? Só que, assim, é igual eu falo, é respeito dentro de campo. Eu sou assim. Você nunca vai ver. Minha esposa, brinca, né? Esses dias eu fui participar de um jogo. Aí a esposa do goleiro perguntou pra minha esposa, assim, seu marido é de boa? Não briga, né? E eu tava jogando bem nesse jogo, né? Tinha feito um gol ainda, né? Aí a minha esposa falou assim, não, ele é de boa. Quando ela olha, assim, tá eu dando uma porrada no cara. Mas na nuca do cara. Mas por quê? Porque ele me bateu, mas foi um lance. Assim que você tá de cabeça quente, seu time tá perdendo, entendeu? Foi até meio engraçado, foi cômico. Mas depois eu fui lá, conversei com o cara, pedi perdão pra ele, sabe? Foi uma coisa, assim, aconteceu dentro do esporte. Não tirei ele do jogo. Ele não ficou sem jogar os próximos, entendeu? Mas esse tipo de atitude, assim, eu não gosto de jogador assim. Não jogo. Às vezes eu vou em alguns clubes e eu sempre falo assim, pô, eu não vou, por exemplo, pra futebol mais. Eu não vou. Cara, eu sou cabeça quente, hein? É. Mas eu não vou assim, não é porque eu vou brigar, né? Mas é porque, por conta do canal, sou só eu e o Neutinho que apresentam alguns desafios, né? Mas mais eu, né? Porque lá no canal eu edito, eu gravo, eu filmo, eu seguro a câmera, seguro o microfone. Você descasca a cana, chupa e assovia. Já era. Tudo é eu, 90%. O restante é meus amigos. Que é os caras ponta firme, entendeu? Que se precisar, vão gravar três horas da manhã, vamos. E aí, cara, então eu não vou, porque eu tenho medo de me machucar. Entendeu? Porque eu sou gordo, né? A gravidade já não ajuda. O peso já não ajuda. Aí entra num errado no cara, já era. Já era. Aí no outro dia, quem que vai gravar? Vai gravar. E filmar eu posso. Vai gravar como? O cara vai ter que apresentar e gravar com ele mesmo. Cara, mas o que que você fez do acidente até o canal? Do que que você viveu? Cara, eu vivi de vários trampos. Eu trabalhei muito tempo com a advocacia. Eu fui supervisor, coordenador de equipe, fui gerente de equipe, consultor de cobranças. Trabalhei em várias empresas aqui em Alborand. E aí eu me casei, durante trabalhando, né? E aí, assim, depois disso, uns cinco meses depois eu fali. Perdi emprego, perdi carro, perdi moto, fui despejado com minha criança, meu filho de dois meses. Eu tava, eu e minha esposa, meu filho, que tinha nascido, né? Recente nascido. E meus dois, minhas duas outras meninas. Eu tenho quatro filhos. E eu fui despejado de casa. O dono da casa chegou lá, vai embora. Eu levei minha mudança de fusca. Não tinha dinheiro pra pagar a frete? Coloquei tudo em cima do fusca. Tinha um fusca que o meu tio tinha me emprestado pra eu poder... Eu fiquei devendo um monte de gente. Um monte de amigo meu, pessoas que eu gosto, entendeu? Falei pros caras, ó, assim, 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 entendeu? Principalmente essas contas Energiza, Águas Guarirobe, entendeu? E pessoas, assim, eu digo assim, pessoas que são meus amigos hoje, sabe? Que entendem minha situação e torcem por mim, entendeu? Hoje são, tipo, pô, os caras, falta... Eu falto chamar os caras pra ir lá no desafio, entendeu? Porque os caras entenderam minha situação. Então, assim, eu fiquei muito, assim, fui morar numa kitnet. Um kitnet não, um quarto na casa da minha sogra. Era um quarto pra cinco pessoas, entendeu? E fiquei um tempo de Uber. Hoje, graças a Deus, a gente tem um cara que... Um senhorio, né, que aluga uma casa pra gente. E quando falta, ele, Felipe, fica tranquilo. Porque eu não vivo hoje. Hoje eu vivo com 750 reais, entendeu? É o primeiro lugar que eu tô dizendo isso. Eu vivo com 750 reais. Eu não tenho... A minha esposa tem o salário da minha esposa, né? Mas, assim, e outra é fazer no Uber de vez em quando, entendeu? E acreditando no meu projeto. Meu projeto hoje tem os meus quatro patrocinadores. Felizmente, esses quatro patrocinadores também me ajudam financeiramente, né? Legal. Então, esses meus quatro patrocinadores... Tipo, tô precisando de alguma... Por exemplo, cesta básica, entendeu? Os caras vão e me ajudam. Amigos meus influentes me ajudam também. Então, eu vivo com... Hoje minha renda aí dá uns 1.300. O YouTube já te dá um retorno ou não? O Instagram dá. O YouTube não. O Instagram dá. É, o Instagram a gente monetiza já. Mas no YouTube ainda não. Falta algumas horas, né? Mas, cara, eu já vivo com 1.300. Sou eu e quatro crianças com 1.300 reais. Mas, graças a Deus... Posso falar? Não tem problema. Não, pode. É, meu dízimo tá em dia. Entendeu? Deus... Eu... Se eu tenho um trem que eu acredito no dízimo... Ah, pode vir qualquer um falar. Mas eu acredito porque tá escrito, tá escrito. Então, logo, logo eu vou... Esses meus amigos que eu devo, eu vou pagar. Né? A gente já vai... Além de já é amigo, vai ficar mais amigo ainda. Porque eu acredito que... Que os caras são monstros de... De falar pra mim, não, Felipe. Eu tô vendo sua luta. Fica tranquilo. Uma hora vai virar e você vai vir aqui. E além que esse dinheiro não vai queimar uma carne. Resiliência, cara. É muito... Resiliência. Acreditar sempre. Acreditar sempre. E assim, hoje eu me sinto falido, financeiramente falando. Mas Deus tem muita coisa boa pra gente. E hoje eu vivo disso. Eu vivo da... É, que eu sou produtor de vídeo, áudio e vídeo. Entendeu? Aí eu faço alguns bicos, entendeu? Junto tudo a mil e trezentos reais. Aí eu pago conta de água e luz e o que sobra... A gente come uma pizza de vez em quando. Ah, vai dar certo, mano. A gente... Não deixa as crianças... Sabe? Meu pai sempre tá ajudando também. Mas eu sei que... Dias melhores virão. Ah, certeza. Mano, deixa eu te falar. E aí, como que foi o canal? Vou pôr aqui. Vou fazer aqui. Vou mentir pra você, não. Quando... O dia que o cara chegou pra mim lá e falou assim... Falei, vai embora dessa casa. Você tem uma hora pra sair dessa casa. Mas por que que esse cara, mano... Ah, ele é doente. Ele é doente. É um velho doente. Ele tinha uns problemas familiares dele, entendeu? E aí ele descontava na gente que morava lá, porque ele morava do lado. E aí eu saturei, em vez de eu bater nele, eu orei muito ali. E aí Deus deu uma... Entendeu? E... É... Saí, cara. Saí. Aí saí, peguei as coisas, coloquei em cima do Fusco e fui embora. Tinha um amigo meu... No dia, tinha um amigo meu que me ajudou a levar as coisas. Eu tava num jogo. Me ajudou a levar as coisas. Não, no dia que ele falou pra eu sair, eu não saí. Porque eu sou desaforado. Não é tão brincadeira. É, eu não saí. Aí no outro dia eu fui, peguei as coisas, coloquei dentro do Fusco e fui embora. Que a gente já não tinha mais nada. Que a gente tava vendendo o almoço pra comer adianta. Vendi uma televisão, um notebook. E a gente, cara, foi muito difícil. Até é ruim de falar isso, mas é o que eu vivi. Eu não vou mentir. Eu não sou hipócrita, entendeu? Então eu... E aí mandou embora. E nessa hora que eu tava indo, Deus falou comigo assim. E falou, cara, você é um esporte e você tem motivação. Abri um canal no YouTube. Eu ouvi nitidamente. Falei, não. Eu no YouTube? Não, não vai dar certo. Primeira semana sem inscritos. Meu primeiro vídeo. E eu falei, opa. O pai já desabou. Eu esperava minha esposa sair com a minha sogra pra ir caminhar, fazer alguma coisa. Não é possível. Essas 100 pessoas acreditam em mim. Aí tava jogando futebol. Ô, você não quer gravar seus vídeos aqui? Pode gravar de graça. Vem aqui, todo sábado. Vem de manhã sempre. Tá, né? Comecei a gravar o vídeo lá. Seu Abraão, grande amigo meu. Aí passou um tempo. Lá na chácara. Não, seu Abraão, ele é uma quadra sintética que tem ali na Avenida Tiradentes. Embaixo do legal. Virou o legal à esquerda assim, você já sai na frente da quadrinha dele. E o filho dele, cara, me motivava muito. O filho dele acordava às sete horas. O filho dele vinha sexta-feira do Paraguai. Ele fazia medicina lá. Vinha sexta-feira só pra abrir a quadra de manhã pra gente. Porque sábado de manhã ele não trabalhava. Você entendeu? Como que as coisas foram gradativamente sozinhas. E aí foi. E eu fui lutando, lutando, lutando. Fazendo Uber. E gravava, editava. O computador que eu editava era um notebook. Você vai entender o que eu tô te falando. O notebook, eu já passei duas noites em claro. Direto. Dois dias em claro. Noite e dia. Porque ele demorou dois dias pra renderizar um vídeo de 15 minutos. E se minha esposa passasse perto do fio. Porque se deslugava, eu ficava puto. Você tá entendendo? Era muito difícil, cara. Era muito difícil. Era muito. Até hoje é difícil. Até hoje. Hoje, graças a Deus, eu tenho um computador medíocre. Não digo bom porque eu sou realista. Meu computador tem vídeo de 15 minutos que no notebook demorava, sei lá, umas 8, 12 horas. Hoje demora 4 horas. Mas pra mim já é, pô. Já é bom. Vou dormir essa noite. Entendeu? E esse computador, ele, tipo assim. Pô, cara, eu falo. Cara, tá bom. Entendeu? Não dá pra reclamar. A minha esposa tá ali, ela não vai deixar eu mentir. E eu acordava de madrugada pra ver se tava renderizando ainda. Entendeu? Era um pêntio. Não tinha placa de vídeo no computador. No notebook. Então, tipo, cara. Você sabe que eu preciso da placa de vídeo, né? Claro. Pra renderizar mais rápido, com melhor qualidade. Cara, aí eu passei um sufoco danado. E eu falei, cara, o que que eu tô fazendo isso aqui? Aí, meus amigos que conversaram comigo falaram, Felipe, ó, não dá pra mim. Eu preciso de tal coisa. Nego, eu não posso te ajudar financeiramente. Porque eu não consegui nem ajudar a minha família. Não consegui nem sair da casa da minha sogra. Ah, então não vai dar pra mim. Não tô dizendo que os caras foram mercenários, não, pô. Eu acho que eles têm que procurar a melhor coisa pra eles. Entendeu? Eu acho, eu acredito nisso. Foro, beleza. Hoje sou amigo dos caras. Aí passou um tempo, 500 inscritos. Falei, caraca, eu tenho que ir atrás desse mil aí. E assim, uma coisa que eu não falei. O canal, ele foi crescendo sozinho. Entendeu? Ele falou, não foi uma coisa que eu fiquei insistindo. Eu colocava vídeo uma vez por semana. Ó, um cara falou pra mim, Felipe, você é o único cara que eu vi na minha vida no YouTube que coloca um vídeo por semana e chegou a mil inscritos. Hoje eu coloco todos os dias, né? Nós estamos com 3.100. Quase 3.200. E, cara, você tem que colocar mais, senão você não vai chegar a mil não, cara. Ô, 2 mil não. Hoje eu tô publicando todo dia, coloco podcast, né? Então, tipo, aí tá, com 500, recebi outras pessoas no meu canal. Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Acabaram não me ajudando. Não vou dizer o que eles fizeram, pra onde eles foram, o que eles fizeram, mas acabaram não ajudando. E aí, eu, cara, eu fui desmotivando. Um dia eu sentei e falei, amor, eu não vou mais fazer isso aqui, não. Não vou, vou arrumar um emprego, ganhar mil reais aí e não vou fazer mais, não. Aí, nesse dia, nesse dia, nesse dia que eu decidi, meu canal bateu mil inscritos. Nesse dia, faltava 200, 200 pessoas vieram. Falei, não, peraí, tem alguma coisa, peraí. É que eu acredito muito em Deus. Às vezes, as pessoas que vão estar assistindo, elas vão pensar assim, porra, esse cara aí é doente. Não, cara, mas é que eu acredito nisso. Porque não era eu, não era ali possível isso acontecer. Mas a fé traz resistência, né, mano? Sim, e é o que eu falo hoje pra você. O que eu tô te passando aqui, quantos anos você tem? Eu tenho 34. 34, eu tenho 26 anos. Eu, com 24 anos, eu fali. Você conhece a outra pessoa que faliu com 24 anos? Eu fali com 20... Não, eu não falei com 24, não, mas eu fali com 26, 27 anos. Você tá entendendo? Eu era muito novo pra viver aquilo. Mas foi gradativamente. Você sabe o que você ia olhar pra três crianças e falar, eu não sei o que vocês vão comer hoje. Tem gente que não sabe. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Mas eu parei? Não. Pelo contrário. Aí que eu depunhei, eu fui pra dentro. Na hora que chegou mil inscritos, eu falei, eu não desisto mais disso. Não desisto. Aí, gradativamente, isso veio o patrocínio, veio pessoas querendo apoiar, veio pessoas querendo diminuir, entrar pra... Eu acredito assim, ou você entra pra somar, ou você entra pra sair. Entendeu? Porque se não for pra você me ajudar... Mano, sabe que eu aprendi uma coisa? Quando chega um momento, se chega alguém pra você e tenta te diminuir, é porque você tá no caminho certo. Amor, pega o celular aí. Acabou de receber uma mensagem dessa aqui. Familiar. Não curto os vídeos, mas... Nem curto o trabalho, mas eu torço pra você. Entendeu? Familiar. Entendeu? Eu tenho essa... Cara, se alguém chegou e falou, é porque eu tô no caminho certo. É aquele negócio, né? Só taca pedra na árvore que dá fruto. Então, mano, a resiliência é a melhor coisa que existe, a fé traz existência, e aí vai chegar. Porque assim, eu tava conversando hoje, inclusive vou comprar uma briga aqui agora. Eu tava conversando isso agora com o Todd, na hora que a gente chegou. Tem que chamar de Todd, tá? Chamar de Nescau e ficar bravo. Ele não gosta. Esse cara tem que ir lá no podcast. Pode levar, pô. É músico de melhor qualidade, melhor produtor de uma das coisas do Sul, esse cara aí. Aí sim, pô. É o Todd. Que louco. As pessoas que vieram aqui no podcast, até agora, até agora, vieram nove... Eu tenho no ar nove episódios, certo? Os menos famosos foram os que mais deram resultado. Os famosos... Desculpa, mano. Aliás, teve um cara só, um famoso só, que o cara virou meu amigo. Quem que é? Que é o Zé Mineiro. Zé Mineiro? O Zé Mineiro. Tem um milhão e trezentos, tem duas páginas. E o cara virou, tipo assim, a gente conversa, entendeu? Gente da gente. Agora tem gente aí, cara, nem publicar, publicou. Eu te conheço um monte. Então, tipo assim, eu não quero alcançar a fama, mas a ideia do acreditar é contar a história de pessoas. Então, quem tá sentado aqui não é o Felipe do Fair Play, é o Felipe Pessoa. Então, até agora, a gente só falou mais da sua vida do que do canal. Eu quero contar a história. Essa é a ideia daqui, entendeu? Cara, porque todo mundo tem uma história, mano. Sim, pô. Todo mundo tem uma história. E aí, assim, ninguém, quem começa grande, cara, é filhote de dinossauro, irmão. Sim, isso eu falo pra todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho problema, né? Inclusive, eu vim até com a zoeira na mente aqui, pra desafiar os caras do papo raro. Entendeu? Porque... Ó, vou te falar um negócio. Papo raro, os caras vão te processar. Ah, é? Os caras são meio loucos. Os caras são doentes. Os caras são loucos, né? Não, os caras são doentes. Professor universitário, tudo. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu sei que eu tô te cortando rapidinho. Não, fica. Aqui eu fico à vontade. Os caras são monstros. Tem uma coisa pra você? Eu não conheço eles, mas eu assisto os programas deles. Porque eu sou muito fã deles. Cara, muito massa. Muito massa mesmo. Você não viu o teu patê no negócio na cara do outro lá? Eu vi. Eu nem vou falar isso aqui no ar, viu? Não, eles são loucos, mano. É, isso é uma gente... Então, tipo assim, mas é isso que eu tô falando. É a parceria, a cumplicidade. E aí, mas é assim, deixa eu te fazer outra pergunta. Você já fez uma zectomia, velho? Eu? É? A Manu, filho. Ô Tabata. E esse cara não vai fazer zectomia, não? Tem que fazer. Hã? Tem que fazer mais uns três. Você tá doido, né? Eu sei que tá parindo, né? Não, mas eu vou falar pra você. Quatro moleques... Dois moleques e duas meninas. A Manu viveu a época... A Manu é mais velha. Viveu a época que eu sofri. Manuela é minha filha também, mas... Então, a Manu viveu a época que eu... Viveu não, ela já era nasci. Vamos abrir uma vaquinha aí, Tabata. Pra gente pagar o a... A vaquinha... É, né, irmão? Ah, o dinheiro... Não, eu tenho mais filhos, mas aí você vai ter que dar silicone, vai ter que fazer... Tá desse jeito lá em casa. Fala isso, né? Que ela grava essas coisas aí, depois ela... Não, é porque eu fiz, né? É? Eu tenho dois, mas eu fiz. Não, e assim, é que no corpo de minha esposa, eu tenho três, né? Mas aí eu tenho uma menina que não é da minha esposa, mas que é mais da minha esposa. Porque vive mais com a gente, a minha esposa cuida mais dela, entendeu? E assim, ela é fã da minha esposa também. E aí, tipo, a Manu, ela... Quando eu sofri acidente, ela já era viva, né? Dezenove, é. Aí eu fui conhecer ela com oito meses, pô. Eu nem conhecia, nem sabia que eu tinha filha, entendeu? Eu jogava bola, tava no mundão. Mas beleza, isso aí não é algo. Não, na verdade, assim, eu fiz até porque a minha esposa tem alguns problemas de saúde, autoimunes, que se engravidasse, estaria problemas a ela e a criança, né? Entendi. Então eu já fiz, já resguardei, já, tá tudo tranquilo. Mano, mas aí, você criou o canal e você se sentiu, assim, influenciado por alguém? Ou você olhou algum canal e falou, tipo, que o mais famoso hoje é o Desimpedidos. É, Desimpedidos e o Voscanal, né? Aham. Estão os dois, assim, juntos. E o Fute Black, né, que tá vindo agora. Esqueça, é um monstro. Eu, cara, eu sou... Eu não fui influenciado, eu não vou mentir pra você, não. Eu sempre sonhei em ter um algo original. Só que, esse algo original que eu digo, é assim, tudo que eu faço é voltado diretamente é o futebol. Por exemplo, você não vai ver um desafio meu só do travessão. Eu faço um desafio do travessão, mas depois eu faço um x1, entendeu? É, um atacante versus zagueiro, atacante versus goleiro. Eu faço um cruzamento. Por exemplo, levo o lateral, sabe? Eu não sei se você conhece. O Gilson, que jogou no Botafogo. O lateral esquerdo. Fui lá, pô, vou levar um lateral, que eu vou fazer trabalho de cruzamento. Então, assim, eu tenho uma coisa comigo que eu prefiro mostrar o futebol, entendeu? Eu não gosto muito da... Ah, vou fazer um desafio do travessão. Eu acho muito simples, entendeu? E, geralmente, quando eu levo o cara boleiro, por exemplo, eu levei o Chicão Castro. O Chicão Castro não sabe jogar bola. Eu assisti esse vídeo. Entendeu? O Chicão Castro não sabe jogar bola. Ele foi lá porque ele é ótimo, é uma pessoa incrível, entendeu? Ele foi lá porque ele foi me ajudar, entendeu? Ele falou, Felipe, eu vou porque eu quero participar disso aí. Eu gostei do seu canal. Pô, você tá fazendo um trabalho bom. Então, o Chicão Castro, ele foi não porque ele gostava de futebol. Ele foi lá e ainda cantou depois. Você tá entendendo? É um cara humilde, entendeu? Mas tem gente que eu levo que é do esporte. E o cara vai chegar lá e fazer um desafio do travessão? Você acha justo eu trazer o Romário no meu canal e fazer ele... Ah, vamos... Pênalti. Não, pô. Deixa o cara mostrar o futebol dele, cara. Entendeu? Eu tenho um episódio nosso que foi com o Gabriel. O Gabriel, ele fez um goleiro. Ele fez umas defesas massas. O cara entrou em contato através do meu canal. Ele tá lá em Rondônia agora. Você tá entendendo? O cara foi lá, mostrou as defesas e tal. O cara mandou... Ah, eu queria um número de... Falei, pô, já sou empresário do cara, entendeu? Ganhou 100 mil e ia mandar o dinheiro pra mim. Você tá entendendo? Então, eu gosto disso. Entendeu? Eu gosto de mostrar pras pessoas um pouco da parte... Futebol mesmo, entendeu? Você acompanha o Juca? O Juca? O Jucanalha. Sou fã demais do Juca, cara. O Juca, eu acompanhei ele desde a época que... Desde a época que ele mexia só com stand-up. Você sabia que o Juca mexia antes com stand-up, depois... Desde a época... Aí, depois que ele foi pro foot. Porque ele é um cara, assim, um foot. Eu gosto do Juca. Quer ver? O Juca, Cossiello, Igão. Eu sei que os caras não tem nada a ver com esporte, né? Mas, assim, os caras que eu cresci... Mas o Igão fez um trabalho no esporte, né? Fez, pô. Fez o Igão. Na Copa, Olimpíada. É, o Igão e o Cossiello fez. Aí, levaram o Juca. O Juca foi de convidado. E hoje o Juca tá estourado. Entendeu? E isso que é legal. Hoje eu não penso. E eu acho massa, assim, tipo, o Cossiello e o Igão, que são amigos de infância, né, mano? E os dois estouraram, né? Os dois estouraram. E vou te falar um negócio. Pô, de passar, estourou por causa do Cossiello. Do Cossiello, né? Do Cossiello, porque se não fosse o Cossiello... Eu acredito eu, que um cara que ele é muito hypado, quando ele realmente gosta de você, ele vai te dar um... Você não vê o Toguro? Até o cara, aquele... O Marombeiro. Vem aqui. Conheço ele de longas datas. Entendeu? Não criticando o trabalho do cara. Pelo contrário. O cara foi, pô, que bom, velho. Eu fico feliz demais, porque hoje a minha esposa é amiga da esposa dele. Hoje eu vejo ele e falo, caraca, velho, que cara puta, que cara massa, entendeu? Desde a época. Mas assim, não é que eu não consiga falar com ele, entendeu? Mas é que eu não vejo ele no canal nosso, entendeu? Mas o trabalho dele é ótimo, cara. Ele incentiva pessoas, ele vai, faz os projetinhos dele, entendeu? Foi um cara que Deus abençoou, falou assim, ei, vem, sai disso. Entendeu? E eu acredito muito, cara. Eu, ó, se você pegar a pessoa, pode ser a pior pessoa do mundo. Mas se ela tá vencendo, eu vou estar feliz por ela. Dependendo, cara. O flow também. O flow só estourou. E aí, aqui, eu tô falando isso aqui, eu só tô repetindo o que o próprio Monarca e o Igor falou. Que o flow estourou, né, depois do Nando Moura. Sim, pô. Que é aquele que você falou, o cara raipado pelo cara, tanto bem quanto mal. Os dois se encontraram e aí deram, explodiu de visualizações a partir... Mas é pra você ver, é o que eu te falo. Quando o cara é raipado e ele gosta de você, irmão, é um abraço. Agora, eu, por exemplo, ainda não chegou ninguém raipado no meu canal. Mas, igual você falou, eu acho que eu tenho um cara que não fala comigo. De todos que passaram por lá. O resto, os caras mandam mensagem pra mim todo mundo. E aí, minha revanche? Você tá entrando? Ah, vou compartilhar. Às vezes, os caras que não participam do canal compartilham mais do que os caras que tá dentro. Entendeu? Hoje você tem uma... Como que é a equipe hoje? Ontem você não apresentou o podcast, né? Não, eu... É que assim, eu sou um cara que eu... Que eu entendo um pouco da parte operacional, né? Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Até meu canal, eu falo isso no meu canal. Então, tipo assim, o que eu quis fazer? Eu quis colocar um cara que é foda de conhecimento, futebolisticamente falando, que é o Edu. E um cara que é o dono da Best Games, que é um dos nossos patrocinadores. Que ele é inteligentíssimo, cara. Se você falar pra ele, quem que vai jogar hoje? Ele começa a falar pra você. Entendeu? Então, eu juntei o último agradaço. Eu falei, puta, eu tô com esses dois monstros aqui já ao lado, cara. Eu falei, não, vou chamar os caras. E convidei os caras. E os caras de prontidão aceitaram. Por quê? Porque o podcast, o Fair Play Cast, ele não é só pra entrevistar gente, pessoas do esporte. Eu vou fazer um... A gente vai fazer uma agenda que vai ser segunda, só a cara do esporte. Quarta, pessoas aleatórias. Entendeu? Por quê? Porque o meu canal não é só pelo esporte. Meu canal tem um pouco de tudo. Até vou anunciar aqui mais pra frente na hora que a gente for encerrar, você já me dá uma deixa. Vou anunciar o novo quadro que a gente vai ter lá. Que eu fico triste por esse quadro, mas eu vou explicar por quê. Então, eu falei assim, pô, cara, eu vou chamar esses caras que são monstros. E os caras foram lá e destruíram. Aí eu levei o Edu. Não sabia nem que o Edu conhecia a história do cara. O Edu sabia até quantos gols que ele tinha tomado no último jogo. Você entendeu? Então, eu falei, cara, realmente é o lugar desse cara. E aí eu fico com as apresentações do desafio, né? Porque eu tenho um novo quadro também que deve estar iniciando agora. Saiu o vídeo agora. É o Visitando Projetos Sociais. Que esses projetos eu vou, visito, né? Eu fui no CT do JB, um cara excelente também pra você trazer aqui, que é o Junior Bento. E fui lá visitar, entendeu? Então, eu tô com vários quadros, fora as edições, entendeu? Então, eu falei, poxa, eu vou deixar os caras apresentando o podcast. Enquanto eles apresentam ali, eu só faço OBS. Só trabalho com OBS. Só faço a transição ali e fico. Entendeu? Porque assim, querendo ou não, quem quer mais do canal sou eu. Quem quer que o canal cresça mais sou eu. Então, eu quero ter uma pessoa por trás das câmeras que queira também. Como eu ainda não tenho, fica eu. Entendeu? Então, os caras estão fazendo bem e a torcida. Não, e outra. Você na direção, você como dono do canal, você consegue... Saber, é, é, e tal. Né? Vai... Desmistificando, né? Eu falo isso pro pessoal. Eu falo, pô, mas eu gostei dessa... Dessa... Dessa nova cara do Fair Playcast. Era uma ideia que eu já tinha. Entendeu? Até muito, muito, muito tempo antes do podcast do Flow. Fazer sucesso, eu já tinha ideia de um podcast. Porque eu assistia muito do Fifty Cent. Entendeu? Sim. Eu assistia assim. Eu assistia não, né? Eu via os cortes, né? Porque... Tudo inglês? Entendeu? Era a minha área. Falei assim, putz. Aí quando começou, aqui no Campeonato, o pessoal começou a fazer puta, eu falei, caralho, que massa, mano. Tantas pessoas acreditando num potencial que é o YouTube, ou que é o Spotify, porque você faz a plataforma do Spotify também. Então, tipo, eu falei, caralho, que legal. Então, eu torço por você, né? E pelos outros. Mas aí eu falei, cara, eu vou colocar esses homens aí pra fazer. Mas você fez certo. Aí os caras estão fazendo bem, cara. Melhor que eu. Ainda você garantiu o patrocínio por mais tempo. Não, e o melhor. Os caras ficaram melhor que eu, pô. Eu falei, caraca, velho. Pô, tomar que eles não tirem o desafio. Porque os caras são bons de bola também. É, né? Que massa. Mano, é muito bom mesmo ter você aqui. Feliz demais mesmo. Espero que essa parceria nossa, ela vai... Já deu certo. Já deu certo. E vamos fazer o desafio também, né, cara? Vamos, pô. Vamos marcar esse desafio, né? Eu não assisti ainda, não. Eu vou assistir. Assiste, cara. Do Papo Raro. Os caras lá do... É que eu ia falar do Podimestre, que é lá de São Paulo. Mas os caras do Papo Raro, os caras é monstro, velho. Mas é ruim demais de bola. Os caras falaram. Ainda bem que acabou isso aqui, porque eu só queria... Eu só vim pela cerveja. Você vim pela cerveja. Não, eles bebem, é patrocinado pela moagem, né? É, galera. Os caras tomam mais num programa que assistem. Aí eles falam, vamos fazer um crossover. Eu nem sabia o que era crossover. Eu falei, crossfit? Crossover é aquele negócio de empurrar com a perna, assim, na academia? Não, crossover é que você vai no nosso. Eu falei, ah, velho, explica. Libidinoso. Eu não sabia o que era de libidinoso. O cara queria comer teatro libidinoso comigo. Eu não sabia. Eu estava perguntando de camisinha. Eu não estava entendendo mais nada. Mas eu falei, vamos pro desafio aqui. Só que os caras são muito irreverentes, cara. Os caras são monstros. Eu gostei dos caras, mano. Eu gostei massa. Eu assisto os programas dele. Eu acho massa pra caramba. Muito mesmo. Mano, solta de primeira aí o novo quadro. Primeira mão aqui. Ai, não queria falar isso aqui. Sabe por quê? Porque depois que eu falo isso aqui, quem que me cobre? Minha esposa, os caras do canal e os patrocinadores. Vamos lá. Vai sair aí. Qual é o meu ponto de colhe? O quê? Ó. Primeira mão aqui no... Pode acreditar. Acredite, viu? Porque eu não estou acreditando. Primeira mão. Então, irei voltar aos gramados. Mas antes disso, irei ter que fazer dieta, seguir noticionista. Então, vem aí o novo quadro do Fair Play, que é a saga do apresentador. Rumo às quatro linhas. Esse é o nome do quadro. E nesse quadro eu vou ter que parar de tomar coca. Pode falar coca aqui? Pode. Patrocina nós aí coca. Não, patrocina não, que eu não posso beber mais. Patrocina eles. Vou parar de tomar coca, comer sushi, comer pizza. São as coisas que eu já não como, mas quando eu como eu destruo, entendeu? Eu dou muito trabalho. Então, e eu estou meio obeso, sabe? A gravidade já... Então, me convidaram para um clube. Não vou falar nomes. E eu vou ter que emagrecer aí 30 quilos. 30? 30 quilos. Estou com 98, né, pai? Tem 1,62m, 63. Pai? Ah, não, parça. Como que era o nome do quadro do Fantástico? Que tinha lá do... Eu gosto, sabe de qual? Daquele... Passa no Netgear lá no... Ah, eu sei qual que é, mas eu sei qual que é. O Beira alguma coisa que é. Porque lá é massa. É, parece ser um dos... Tem o... Até quando o Ronaldo Fenômeno participou do Fantástico, por nome. Não lembro, não. É, dois pesos, duas medidas, pô. Puxa. É, só que o nosso vai ser a saga. Porque a gente está com uma parceria com o pessoal lá de Assunção, do Paraguai. E aí a gente vai tentar aí destravar. E Deus abençoe essa caminhada nova aí. Porque, vou falar para você, foi difícil. Mas hoje eu tenho... Me chamaram já para outros podcasts também. Mas eu falei, poxa, cara. Eu tenho gratidão por você ter me convidado. Porque, para mim... Como que eu posso dizer? Eu acho mais difícil ser entrevistado. Porque tem coisa que a gente não quer falar. Entendeu? Então, graças a Deus. Deus me deu o livre-arbítrio aí de conversar com você. Eu me senti em casa. Você pode ter certeza que a gente vai estar junto. Não, mano. Na verdade, assim. Eu até estava falando para o Todd. Eu não te conhecia. Vou ser bem sincero para você. Eu não te conhecia. E eu acabei te conhecendo através da enquete que eu abri no Instagram. Que umas três, quatro pessoas comentaram. Aí eu olhei e falei, mas quem é esse cara, pô? Quem é esse cara? E aí eu fui olhar. Aí eu comecei seguindo já. E aí eu já mandei um áudio para você. Eu vi, pô. Você pode pedir música no Fantástico. É uma coisa assim. E aí, é verdade. Eu falei, pode pedir música no Fantástico. Porque três pessoas já mandaram você aqui e tal. E aí eu quero o meu desafio. Aí você já respondeu de prontidão e tal. Aí eu falei, cara. Eu mesmo dirigindo. Eu falei, cara. Esse cara é diferenciado. Então, assim, cara. Vou dizer uma coisa para você. Eu passei por uma dificuldade na minha vida. Esse ano de 2021 está completando sete anos. Que parecia o sonho do faraó, sabe? Os sete de vacas magras. Cara, e esse ano Deus resolveu me abençoar. Mas foram sete anos, irmão. Então, assim. Foram sete anos que a gente levou cesta básica em casa. Sete anos que, graças a Deus, eu tinha um pai que me cedeu um apartamento para me morar. Não me cobrou aluguel. Eu só pagava o condomínio. A Luiz, ainda quando pagava. A Luiz, ainda quando pagava. A Luiz estava no nome do pai. Aí a energia se ligava para ele e falava. Ó, estão me cobrando aqui, cara. Pelo amor de Deus e tal. Mas toda semana meu pai ia no mercado, comprava fruta para ele e para os meus filhos. Então, assim. O meu sogro, minha sogra foram pessoas extraordinárias na minha vida. E hoje, mano, depois de... Eu estou com 12 anos de casado. Depois de 12 anos de casado, 14 anos de namoro. Tem três meses que eu consegui conquistar o meu sonho da casa própria. Que bem. Sabe? Então, assim. E foram anos de... Cara, luta, mano. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque, assim como você, você cresceu para ser jogador de futebol. Certo? E aí você sofre um acidente e aí você fica assim. Cara, o que eu vou fazer? E eu vou dizer uma coisa ainda. Eu fui mais fraco que você. Porque eu tentei suicídio duas vezes. E aí, o que eu fiz? Eu cresci e, entre aspas, eu treinei para ser pastor. E tiraram isso de mim. Entendeu? E quando tiraram isso de mim, eu voltei para o mercado de trabalho. A primeira vez que eu voltei para o mercado de trabalho, eu fui mandado embora no meu período de experiência, cara. Porque eu não subi da conta do serviço. E aí eu falava assim, cara, se eu não dou conta no período de experiência, eu vou dar conta como? Entendeu? Então, assim, continua, velho. Não desiste, não. Vamos para cima. Eu vou ver você ainda com muitos frutos e sucesso. Mas, pelo amor de Deus, faz a vasectomia, cuidado da tábata, pelo amor de Deus. Não tem aqui para ouvir isso, não, viu? Pelo amor de Deus. Brincadeira, mano. Mas, pode contar com a gente. Você tem um amigo aqui. Mas, estou feliz demais mesmo que você esteja aqui. A sua história é uma história que vai ajudar muita gente. Eu acredito. Acredito de verdade mesmo. E, assim, a casa é sua, mano. Na hora que você quiser vir aqui, anunciar coisa nova, fazer coisa. Não, pode deixar. Fica à vontade. A gente tinha que trazer os meninos, né? Para a gente fazer o nosso ao vivo e o seu ao vivo. Vamos. Na verdade, assim, algumas novidades que a gente vai... Vou só contar aqui. Algumas novidades que vêm por aí. Mas, uma das ideias nossas é fazer ao vivo. Não deixar mais gravado, mas fazer ao vivo. Então, a gente está planejando algumas coisas aí e mais para frente. Né, diretor? O diretor está doido para apertar o play ali. Bora ao vivo. E vou falar um negócio para você. Eu faço no OBS lá, bicho. Tá rola? Vai jogar no OBS também, hein? Aqui, ó. Manda no OBS aqui. Duas câmeras de celular no Samsung e outro iPhone 5. Pau na máquina, interface, cabo. Os cabos que eu tenho lá, os cabos não são um cabo. É três cabos e um cabo. Entendeu? Pois é, eu vou te falar. Tem extintor do lado, meu? Tem tudo. Vou te falar. Vou te falar uma outra coisa. Vai ter gente que vai falar assim, véi, desiste disso aí. Como já passou comigo. Desiste disso aí. Mas eu vou ser categórico no que eu disse. Se eu desistir do meu sonho, quem que vai viver o meu sonho? Ninguém, mano. Você está entendendo? Ah, Felipe, não deu certo? Que bom, vou fazer outra coisa. Mas eu não vou desistir até o final. E eu queria mandar um beijo para a minha mãe, minha sogra, meu sogro, que com certeza eles vão estar assistindo. Mandar também para o pessoal da equipe lá. O David, Gustavinho. O David que está comigo há algum tempo mais tempo que os meninos. Gustavinho, Luizão, o Niltinho. Quero mandar um beijo para o Edu Belo. Quero mandar um abraço para os meus patrocinadores. O pessoal que tenho certeza que assim que eles assistirem aqui, os caras vão correr atrás de você. Porque você é uma pessoa excelente. Para cá, mano. Pelo amor de Deus. Né, diretor? Queria agradecer vocês aí, viu? Pô, de coração mesmo. Eu falo para você. Quando a gente sonha com um negócio e tem quatro bacuri, a gente não pode simplesmente... Não, mano. Não pode. Ei, vou empurrar com a barriga. Não, o que eu faço lá, meu computadorzinho... Depois você assistiu o vídeo lá, viu, diretor? Na hora que você assistiu o vídeo lá, você vai falar assim, caraca, dá até umas travadas. Mas vou te falar. Nós ainda vamos viver o melhor desse computador. Vai sim, mano. Fica tranquilo. Obrigada. Me fala os quatro nomes dos seus filhos, pô. Ó, a mais velha é a Emanuele. Emanuele Gonçalves Barbosa. A segunda é a Rebeca. Rebeca é... Nome de... Bíblia, cara, diferenciado, né? A Rebequinha Barbosa, que é... Tem quatro anos, se eu não me engano. Quatro? Quatro, amor. Quatro anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos anos de casado você tem? Quatro, amor. Dois. Que é um ano, dois anos. Três anos. Mas faz uns quinze, parece, né? Mas eu tenho... A Emanuele é mais velha, de sete anos. Tenho a Rebeca, de quatro anos. Tenho o Marcos Kleber, que é o mais novinho. Que tem um ano e... Vai fazer dois anos agora, em agosto. E tem esse que você conheceu ali, que é o José Felipe, que tem três meses. Parece que tem... Quatro meses. Parece que tem um ano já. Um ano. Tamanho da criança. Não sei de quem é que é seu filho, não. Fazer um DNA aí, né? Que tá forte, menino. Ele tá grande. Mas por ser grande, já sei de quem é que ele é filho. É quem cria, né? Então pronto. Importante é o amor. Mas eu queria te agradecer, pô. E agradecer a Tabata, né? Porque a Tabata, desde quando eu casei, a primeira que acreditou, e a gente sonha, né, amor? Daqui a um mês, né? Tem coisa que a gente tá assistindo, falando, caraca, velho, nós não tão ganhando isso aqui, não. Nós não tão recebendo isso aqui. Nós não tão ganhando presente. Pessoas correndo atrás pra tá lá no Facebook. Mas é, mano. Mas é. Fica tranquilo, cara. E você dá... E olha o que eu vou te falar. Antes de... Friso, nós não somos o melhor canal do YouTube. Nós não somos os melhores editores. Nós não somos... Tem muita gente melhor. Mas é a força de vontade, mano. Mas o trabalho que a gente tá fazendo tá igual dos caras que é bom. Fica tranquilo. E eu pretendo, pretendo. E você não sabe o meu apelido aqui, não? Não. Meu apelido é Fred DMS. Fred DMS. Eu ia falar, mas eu fiquei com... Não, não. O cara fala. Eu fui participar de um campeonato. O canal mais famoso do estádio. Falei, poxa. O garrador falando. E esse aí é considerado o Fred do DMS. Falei, puta, cara. Pô, que bom, né? É, tá bom. E feliz. Tá certo. Aí, é isso. Mano, obrigado. Tamo junto. Na direção de Todd, filmagem de Gil e fotos com a Dmi El. Esse foi mais uma edição do podcast. E se lembre-se, né? O meu desejo pra você, que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda. É nóis no país. Fechou. Tamo junto. Valeu, mano. Você é louco. Gostou, mano? Puta merda. Desculpa, Alavão. Perdoe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.